A 12 de outubro de 2015, um vídeo foi publicado no YouTube. Nas imagens, vê-se um miúdo, 13 anos, deitado no chão entre os guerrillas de um elétrico, a sangrar da cabeça sem parar. Chora. Tem dificuldade em respirar. Está assustado. E as pernas, uma para cada lado, parecem as de um boneco parecido. A cena é filmada por um clone israelita, que grava mesmo ao lado do miúdo e vai gritando em hebraico. Morre, cabrão. Morre, filho da puta. O rapaz tenta levantar a cabeça, mexer as pernas, mas não consegue. Está rodeado por polícias, na altura em que chega à ambulância. Outras pessoas tentam aproximar-se, mas vão sendo afastadas pelas autoridades. O colónio israelita continua a gritar. Morre, filho da puta. Até que é afastado. Dá-lhe um tiro na cabeça, diz a um dos polícias. A criança ferida no chão é Ahmed Manasra, palestiniano de 13 anos. Foi atropelado por um carro, depois de, alegadamente, ele e o seu primo terem esfaqueado dois israelitas, um adulto e um rapaz da sua idade. O seu primo, Hassan Khaled Manasra, foi morto a tiro, nesse dia, pela polícia israelita. A Ahmed acaba por ser levado para um hospital, em Jerusalém, onde é tratado, algemado à cama e interrogado pela polícia israelita. Uns dias mais tarde, vídeos de câmaras de vigilância, tornados públicos, mostram dois jovens, com facas na mão, a correr por Pisgat Ziv, um clonato ilegal onde vivem mais de 50 mil israelitas, construída em Jerusalém Oriental, terra ocupada por Israel desde 1967. Nos vídeos, veem-se dois rapazes a atacar dois israelitas. Os dois ficaram levemente feridos. O ataque deu-se a 12 de outubro de 2015, numa altura em que se via uma onda de violência um pouco por toda a Palestina. No dia anterior, a Al Jazeera fazia um especial sobre a agitação que se sentia. Entre outubro e novembro desse ano, 103 palestinianos, incluindo 20 crianças, e 19 israelitas morreram. Dezenas de israelitas foram esfaqueados por palestinianos. Mickey Rosenfeld, porta-voz da polícia israelita, dizia... Contudo, a Amnistia Internacional alertava para o facto de, citando, as forças israelitas terem cometido uma série de assassinatos ilegais de palestinianos, usando uma força letal e intencional, sem qualquer justificação. Quanto a Ahmed, esteve entrenado durante vários dias. Os jornais israelitas publicaram várias notícias sobre o acontecimento, com declarações suas, enquanto estava deitado numa cama do hospital. Embora gravemente ferido, parecia muito falador. A fonte das suas palavras, investigadores da polícia israelita. Por exemplo, o The Times of Israel dizia, há 15 de outubro, três dias depois de Ahmed ter sido tido e hospitalizado, que o rapaz teria confessado o crime. Eu fui lá para esfaquear judeus, dizia segundo o jornal. Eu vim com o meu primo Hassan. Ele trouxe as facas e eu concordei em juntar-me a ele, escreviam. Quatro dias mais tarde, o The Jerusalem Post noticiava que Ahmed contava uma outra história às autoridades, contradizendo as suas declarações iniciais. No jornal, lia-se, eu estava com o meu primo, mas não esfaqueei ninguém. Eu até implorei para que ele não esfaqueasse ninguém. Eu não queria fazer aquilo, apesar de inicialmente ter saído de casa com a intenção de esfaquear judeus. Isto foi depois do meu primo ter convencido a ir com ele. Eu estava só com medo. Nenhuma destas declarações foi alguma vez confirmada por Ahmed. Um mês mais tarde, a 9 de novembro, um novo vídeo foi publicado. Nas imagens, vê-se Ahmed a ser interrogado numa sala da polícia israelita. À sua frente, o agente grita-lhe perguntando o que aconteceu. Mas o rapaz jura por Deus não se lembrar de nada. Ao que a polícia responde, novamente aos berros, que Deus de merda é esse? Que se foda o teu Deus? Ahmed está sozinho. Sem advogado, sem pai, sem mãe, sem qualquer encarregado de educação. Numa clara violação dos direitos da criança. O interrogatório continua, e o agente pergunta agora, Porquê que o ajudaste? Porquê que o ajudaste? Ahmed vai batendo com os meus na cabeça, como que a tentar lembrar-te de alguma coisa. Enquanto chora, diz, Não sei, não sei. Eu não acredito em ti, cabrão. És um mentiroso. Responde o polícia israelita. Não me lembro, não me lembro, não me lembro. Leve-me ao médico, diz Ahmed, enquanto dá as chapadas na cabeça. Mas o agente continua. Ordena-lhe que se cale, que se sente com as costas direitas na cadeira, que põe as mãos para baixo. Estou maluco, não consigo lembrar-me. Suplica o rapaz a chorar. O vídeo do interrogatório tem mais de 10 minutos. Entretanto, entra na sala mais um agente. Volta a sair, e tudo continua. O vídeo do interrogatório tem mais de 10 minutos. O vídeo do interrogatório tem mais de 10 minutos. Ahmet continua a chorar e jura por Deus que não se lembra. A polícia diz que não acredita nele. Ahmet esmurra a cabeça e diz que ainda está magoado. Mas o interrogatório acaba com uma confissão. Eu vou dizer que fiz isto, mas não me lembro. Eu vou dizer que fiz isto. O que quer é mais de mim. Eu vou dizer que fiz isto. Assim, com base na confissão, Ahmet é acusado de tentativa de homicídio e fica detido à espera do resultado do julgamento em Israel, durante meses. Mais uma vez, numa clara violação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança, que diz A captura, detenção ou prisão de uma criança devem ser conformes à lei. Serão utilizadas unicamente com medida de último recurso e terão a duração mais breve possível. O tribunal rejeitou o pedido da família de Ahmet, com 13 anos à data, para que ficasse em prisão domiciliária. De acordo com a lei israelita em vigor, na altura, o tribunal não poderia condenar a pena de prisão uma criança com menos de 14 anos. Mas Ahmet faria 14 anos dentro de alguns meses, em janeiro. Passado um ano, sempre detido, o tribunal condenou-o a 12 anos de prisão e a pagar uma indemnização no valor de 50 mil dólares. Em agosto de 2017, o Supremo Tribunal Israelita reduziu a pena de 12 anos para 9 anos e meio. Ahmet Manasra continua preso. Tem 16 anos. O caso não é único. Os abusos contra direitos de crianças palestinianas são algo normal. Centenas estão detidas em prisões israelitas. Outras tantas são forçadas a fazer confissões sobre coação. Milhares sofreram abusos ou tortura nas últimas décadas. No episódio de hoje, Ramala, onde está o meu irmão, vamos perceber como tudo isto acontece. Bem-vindas e bem-vindas ao Epenas Fumaça. Eu sou a Maria Almeida. E eu sou o Ricardo Ribeiro. São agora quatro e meia da manhã. Nós estamos num hostel em Ramala e isto é o que se ouve da janela. A primeira hasan do dia, a chamada para a reza muçulmana, fez-nos acordar cedo. Tínhamos passado a noite num hostel, perto da mesquita, e íamos nessa manhã ao escritório da Defense for Children International, ou DCI, uma organização internacional de defesa dos direitos das crianças, com sede na Suíça. Esta é a Ruba Awadalá, que trabalha nos escritórios da DCI em Ramala. Nasceu em Jerusalém, numa vila chamada Birnabala, mas com a construção do Muro da Separação, a sua terra deixou de pertencer a Jerusalém e ela deixou de poder lá entrar. Parece a distopia de 1984, de George Orwell. Quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Ruba apresenta-nos Aida Burrash, diretor na Defense for Children International, cujo trabalho é verificar se os direitos das crianças palestinianas estão a ser respeitados. Nós estamos trabalhando nesse campo há mais de 25 anos, e nós estamos a concluir que quase todos os palestinianos que foram arrestados e perseguidos no sistema israelí militar-legal são expostos de diferentes tipos de tratamento e desigualdade. Alguns desses tipos são físicos de pressão contra as crianças. O que é isso? Como peatão, de pôr, de expôs-se, e eles ou forcing eles or forcing eles ou para se sent ou para se sent or para um estressar ou para um em posesse. Peatão, como intimidões, tentativa que estavam colocando crianças em confinamento. Por exemplo, durante o ano de 2016, você disse que... Você quer dizer, no ano de ano? Sim. Nós documentamos casos de 25 filhos de crianças que foram colocados em confinamento em um acel que é 2x1 metros, onde eles são apenas matrôs. E a luz está em todos os dias. Então, eles estão mantidos em esta sala para de interrogação. Então, o número de dias que esses 25 filhos de crianças foram colocados em confinamento em solitário foi 16 dias, sem interação com qualquer homem, excepto o interrogador durante as sessões de interrogação. Solitário em confinamento, ou solitária, é mais do que apenas uma cela isolada. É um método de como isolar pessoas, deixando-as completamente afastadas de qualquer contacto humano, à exceção dos funcionários das prisões. Prender crianças ou jovens numa solitária é uma violação do direito internacional. As regras das Nações Unidas para a proteção dos menores privados de liberdade, aprovadas em 1990, dizem... Serão estritamente proibidas todas as medidas disciplinares que se traduzam num tratamento cruel, desumano ou degradante, tais como castigos corporais, colocação numa célula escura, num calabouço ou em isolamento, ou qualquer outro castigo que possa comprometer a saúde física ou mental do menor em causa. Segundo a DCI, todos os anos, Israel detém entre 500 e 700 crianças a partir dos 12 anos. Num relatório de janeiro deste ano, a DCI relata que, das 137 crianças que os testemunhos recolheram e documentaram em 2017, 26 foram colocadas numa solitária durante um período médio de 12 dias. O maior período foi de 23. Isto quer dizer que uma em cada cinco crianças tinham sofrido esse castigo. Os palestinianos e palestinianas, adultos ou crianças, que vivem na Cisjordânia e são detidos pelo exército israelita, são julgados pelo Israeli Military Legal System, o Sistema Legal Militar Israelita, apesar de haver tribunais civis palestinianos. Por outro lado, sempre que uma pessoa israelita é detida, é julgada por um tribunal legal civil e não militar. Quem o explica é Gabi Lasky, israelita, advogada de direitos humanos que entrevistamos há dias por telefone. No entanto, seria de esperar que fosse o local do crime a terminar o tribunal em que a pessoa é julgada. Se o crime fosse cometido nos territórios ocupados, como a Cisjordânia, que está sob controle militar israelita, seria julgado pelo tribunal militar. Se o crime fosse cometido no território que é hoje considerado Israel, seria julgado pelo tribunal civil. Mas não é bem assim. Quando um palestiniano é arrestado, eles vêm todos em frente de uma corte militar. Por também um cidadão que vive nos territórios ocupados, cometer um ofensos nos territórios ocupados, ele vai ser enviado a uma corte civil dentro de Israel. Ou seja, tribunal militar para palestinianos, tribunal civil para israelitas. E no caso de serem crianças a cometer um crime, acontece o mesmo. Although, if there are two children, two minors, an Israeli settler and a Palestinian, let's say, throwing rocks at each other in the occupied territories, both will be taken to the same police station. But there, their rights will be completely different. If an Israeli minor has to be taken in front of a judge in the period of 12 hours, they can keep a Palestinian minor in detention without seeing a judge for a period of four days. So, it means that there is a difference of legal rules that bind you depending on your ethnicity, if you are Jewish, Israeli, or if you are a Palestinian. And that, you know, that is completely apartheid. There's no other way to say that. This happens since 1967, when Israel occupied a large part of the Cisjordania in the War of the Six Days. Until today, hundreds of millions of palestinianos were judged in military courts, or military courts. Since 2000, they were judged cerca de 8000 menores. Well, first of all, we have to understand that the military court is not really a court of justice, since its sole purpose is to perpetrate occupation, because you're talking about a court of occupation. So any palestinian that comes before a military court, they are seen as, you know, as enemies, and not as a person that has the same rights. A acusação mais comum que é feita às crianças palestinianas detidas é de stone throwing, atirar pedras em português. Atiram pedras a soldados israelitas armados, a carrinhas e a tanques do exército, a checkpoints, a colonos. É uma prática utilizada por palestinianos há décadas contra a ocupação, tornada popular durante a primeira intifada, entre o final dos anos 80 e os primeiros anos dos 90. In Israel, a stone throwing could be sentenced to 10 or 20 years depending on the circumstances. For stone throwing? For stone throwing. So, you know, it doesn't happen to children. They're usually six, seven months for stone throwing, but according to the law, it could happen. You know, a child could be put in prison for 10 years just for stone throwing. and this is scary. O ato de tirar pedras tem mais simbólico do que de bélico. não será com certeza o arremesso de pedras que terminará com a ocupação israelita. Mas a intenção dessa prática é mostrar que há resistência à ocupação e que ela continua viva. Ben Henrik, jornalista americano, autor do livro The Way to the Spring, Life and Death in Palestine, explicou-nos há dias a partir de Barcelona porque atirar pedras não constitui para si luta armada. And if you've ever been to one of these demonstrations and you see a unit of soldiers, young Israeli men wearing helmets, wearing body armor, traveling in heavily armored vehicles that are, you know, ready for far more deathly forms of combat, who are carrying, you know, at a minimum are carrying assault rifles, whether they're, you know, American M16s or Galils, the question of whether stone-throwing is violent becomes an absolutely absurd one. You know, when you see a bunch of young men and children throwing rocks at these armored vehicles or see them throwing them at soldiers from, you know, usually they can't get closer than 100 yards or so. The question becomes absolutely absurd. It is extremely difficult to get close enough to hit one of them with a rock and it very rarely happens. A desproporção ao jeito de David contra Golias também se medem em números. I put in a call to the Israeli military spokesperson's office when I was doing research for the book and said, you know, has anyone ever, a soldier ever been killed? by stone throwing and it took a little while to get back to me and at first they said, ah, well, people have been injured and I said, no, has anyone been killed? And eventually they came back and they said, no, they had no records of any soldier ever having been killed. And, you know, of course, thousands of Palestinians have been killed by Israeli soldiers. So it's not even a question of an asymmetrical confrontation. Like, to even suggest that there's any, you know, any kind of equity of terms at all, I think is pretty absurd. the people have been killed. 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 In almost any other place, there's a Palestinian resistance as committed as a of Nabi Saleh, a small village at 25 minutes of Ramallah, which in 1976 saw the colonnade of Halamish, on the top of a colline a poucos quilómetros de distância. Com o passar dos anos e com a ajuda do governo israelita, os colonnades começaram a desbastar terrenos e a ocupar cada vez mais hectares. Em 1978, o Estado hebraico requisitou cerca de 150 hectares de terra para uso militar, roubando-os aos habitantes de Nabi Saleh e oferecendo-os aos colonnades. A comunidade de Halamish foi, por isso, crescendo. Hoje tem cerca de 1.200 pessoas, o dobro dos habitantes de Nabi Saleh. Os palestinianos que lá viviam continuaram a lutar contra a perda de território e, em dezembro de 2009, decidiram iniciar protestos todas as semanas. A partir desse dia, todas as sextas-feiras, os habitantes marchavam do centro da vila até uma nascente de água, Spring, em inglês, em Nabi Saleh, que antes servia aos camponeses e agricultores, mas tinha sido confiscada pelos colonos. Ben Henrique passou vários meses em Nabi Saleh e descreveu-nos os protestos. Todos se juntam no centro do oPark todo neste nos do e, a noon prayer lets out e, o, 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 e, o, 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 e, o, 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 Um, and then everyone sets off down the main road through the village, um, to join the, uh, the highway that passes, um, through the village. And there's a bend that they come to onto that highway. And usually, um, and they have to turn left around that bend in order to reach another road, which will take them to the spring. Um, and usually a couple hundred yards after they've made that first turn, sometimes less than that, um, soldiers begin firing tear gas at them in, in, you know, considerable quantities. Um, I have, I don't think I've ever been to a protest there and I've been to many of them, um, where that didn't happen. Um, maybe one. Um, and people try to keep marching. Usually they can't get very far. There's a bit of a, um, there's usually a little while where people sort of stand their ground on the road. Um, the soldiers then usually shoot more and more tear gas. Uh, usually they also start shooting, uh, rubber-coated steel bullets, which, uh, can and, uh, have been, uh, deadly. Um, they throw sun grenades. Um, in recent months particularly, um, they have also been shooting live ammunition. Um, and usually, eventually, with all of this, um, you know, people, uh, people eventually scatter. Um, um, and when they do, uh, usually the young men from the village start throwing stones at the soldiers to push them out of the village, um, throwing them with their hands, throwing them with, with, with slings. Contudo, há um dado curioso que um dos habitantes de Nabissale é que os cerca de 600 habitantes da vila são quase todos da mesma família, a família Tamimi. Ahed Tamimi, que ouvimos agora, vivem na Nabissale. Tinha 11 anos. Desde pequena que participava nas marchas de sexta-feira. Em 2012, aparece neste vídeo publicado no YouTube, e que se tornou viral, onde se vê a pequena Ahed, de cabelo loiro, apanhada atrás, bochechas vermelhas e uma camisola de alças pretas, a levantar o braço a um soldado, de punho cerrado, como se o fosse agredir. Gritava, onde está o meu irmão? O soldado risse, com desdém, e vira-lhe costas. Ela continua atrás dele, ameaçando dar-lhe um murro. Esse militar, uns dias antes, tinha detido o seu irmão. On Tuesday, Israeli soldiers and border police raided the home of prominent 16-year-old Palestinian activists, a day after video showing her confronting Israeli soldiers went viral. Cinco anos mais tarde, a 19 de dezembro de 2017, Ahed Tamimi, a poucas semanas de fazer 17 anos, é presa. A adolescente tinha voltado a ser estrela num outro vídeo viral, por dar uma bevotada a um soldado. Ben Aaron Reich explica. Ahed was arrested because she had defied an Israeli soldier. On the same day that her brother's best friend was shot in the face with a rubber-coded steel bullet, and everyone thought he had been killed, um, she, um, slapped a soldier who was standing in her yard to try to get him to, to, to leave her yard. Um, people in the village videotaped this and put it online. The Israeli media got a hold of it, and Israel, this, you know, uh, the nation with one of the strongest militaries in the world, was suddenly overtaken with outrage at how they had been humiliated by this child, and the spectacle that followed was really grotesque. O primo de Ahed, e melhor amigo do seu irmão, Mohamed Tamimi, ficou em estado crítico. Foi sujeito a uma operação cirúrgica, em que lhe foi removida parte do crânio, e depois colocado em coma induzido, por 72 horas. As fotografias são indescritíveis. Ainda hoje, as forças militares israelitas negam ter disparado esse tiro. Gabi Lasky, advogada de direitos humanos que ouvimos há pouco, é também a advogada de Ahed Tamimi, e explica o que aconteceu no dia em que o vídeo que ele levou à prisão foi gravado. At that moment, while the soldiers were in her backyard, she, she asked them to go out, and she tried to push them away from her house, using her hands, her bare hands, while the soldiers were heavily armed. And this scene was, was video, was, um, in Facebook live by her mother, and that same day, it was the 15th of December, the soldiers didn't do anything regarding the incident, they didn't even write a report on it, and she wasn't arrested. Only after the video went viral, and members of Parliament in Israel saw it, they started to say that she has to be arrested and taken to prison for the rest of her life. Uma dessas pessoas foi o ministro da Educação israelita, Naftali Banet, que disse na altura o seguinte, as mulheres vistas no vídeo a atacar os soldados israelitas deviam acabar as suas vidas na prisão. As if we were not dealing in a state of democracy, where first you have to summon someone to, to investigation, and then you have to decide what to do, and then you have to have a trial, who have, that has to be a fair trial. But no, the Minister of Education is already sending a 16-year-old, uh, young woman to prison for her, for the rest of her life. It's, you know, it's very educational. And, you know, what followed was a, um, can we say shitstorm on this program? Um, a sufficient shitstorm that they had to be arrested. So they arrested Ahed, um, and the next day arrested her mother, um, on, you know, ridiculous charges. Disse Ben Henry Reich. Ahed Tamimi foi presa durante a noite. A casa foi invadida por soldados que acordaram toda a família. Mas para Eid Abu Khrej, diretor na Defense for Children International, DCI, isso é banal. Usually the majority of children, or at least half of them, are arrested during night awards, where the Israeli troops invade the area where the child is living. In many cases, they force their way in, into the child's house. Ah, they ask all family members to assemble in one place, ah, asking their, ah, for their IDs, identifying the child that they want to arrest after identifying him. Ah, they do not inform the family or the child about the reason for arrest, or where the child will be, ah, taken, ah, then the child will be transported to one of the interrogation and detention centers, ah, and he will be exposed to interrogation. Foi exatamente isso que com a sua Ahed. She was, ah, ah, taken, ah, by the, by the, the police and the army, ah, without summoning her before that, and then she was taken to interrogation. O processo de interrogatório do Israeli military legal system, o sistema legal militar israelita, tem sido várias vezes contestado pela DCI e outras organizações de direitos humanos. Os abusos e as intimidações são frequentes. At the end of this process, almost the majority of the Palestinian children confessed to the allegation against them. Why? Because of the pressure used against them, so these confessions that have been extracted by force will constitute the primary evidence against them in the Israeli military legal system. Na maioria dos casos, como o de Ahmed Manasra, o rapaz palestiniano de 13 anos que foi preso e de quem falámos no início deste episódio, apenas o menor está na sala de interrogação, sem advogado, sem pai, sem mãe, numa clara violação do direito internacional. A Convenção sobre os Direitos da Criança diz no seu artigo 9º, nº 1, E no seu artigo 37º, a linha D, A criança privada de liberdade tem o direito de aceder rapidamente à assistência jurídica ou a outra assistência adequada. Mas no caso de Ahmed, não foi por falta de tentativa que ficou sozinha. Nari Mantamimi, mãe da adolescente de Tida, foi até à esquadra da polícia para onde Ahmed foi levada. Mas em vez de ter informações sobre a detenção da filha, foi também ela presa. Até hoje. Ela foi levada para o pai, Nariman Tamimi, foi levada para a polícia station quando Naya foi arrestada porque há o direito para a parent ser presentado durante a interrogação de um minor. E, instead de allowing Nariman to ser presentado durante a interrogação de Tamimi, a polícia arrestada ela imediatamente, e ela foi então indicted para incitamento. Nariman foi condenada a oito meses de prisão por atacar e corrigir um soldado e por incitamento, por ter tornado público o vídeo da filha a esbofetear o soldado. Para Gabi Lasky, o julgamento de Yaha não foi justo. Mas durante a interrogação, nós temos vídeos que mostram que há um interrogador que foi intimidando ela por dizendo as coisas regarding her looks e se sentindo muito perto de ela. Há dois homens na sala, while she was there alone, without the presence of her parents or a female. And we have all that. And not only that, while she was arrested, her arrest was... She was handcuffed, of course, and then her arrest was also filmed by the police and by the army. Something that is completely unusual, but it is also completely illegal to do in the case of a minor. Tal como no caso de Ahmed Manasra, que explicamos no início deste episódio, partes do interrogatório de Ahed foram reveladas no YouTube. Dois agentes gritam e interrogam Ahed. Falam sobre a cor da pele dela e de como ela é fisicamente. Um deles pergunta-lhe Como és tu ao sol? Como a minha irmã? Vermelha, vermelha, vermelha? Mais tarde, mostram-lhe o vídeo que levou à sua detenção. Um dos agentes diz Se não nos deres o que queremos, vamos prender toda a gente neste vídeo. Tu conheces Nur, Mawan, Osama, Marah. Tu conhece-los a todos. Vamos levá-los a todos, se não cooperares. Está nas tuas mãos. Durante o interrogatório, as únicas palavras que Ahed disse foram Eu escolho permanecer em silêncio. E assim ficou. Durante duas horas. Eide foi Para Aida Bouhrej, da DCI, os abusos e ameaças durante os interrogatórios são constantes e têm um propósito. A Militar Court, eles tratam o evidência que foi extratado por força como a primeira evidência contra os palestinos, para ser sentidos contra eles. Então, quase todos os filhos que aparecem em frente da Militar Court são indicted. E quase todos? O que significa isso? Porque isso significa, por exemplo, em 2011, a Militar Court, por exemplo, lançou um relatório sobre a eficiência da Militar Court, e no seu relatório mencionou que 99.74% da convicção do risco foi extratado. Para os filhos e adultos, e para a segurança e segurança. Então, isso significa que todos os filhos que aparecem antes da Militar Court serão convidados. Então, eles chamam de eficiência? Sim. A Ahead foi também condenada. Esteve presa a aguardar julgamento durante três meses, mais uma vez, numa clara violação dos direitos das crianças. E em março deste ano, aceitou um plea bargain, em português, um acordo judicial, aceitando assumir a culpa, na contrapartida de ter uma redução da pena. Gabi Láski explica porquê. E principalmente porque, em um sentido, o trials take such a long time, e most of the persons que come to trial in the military courts are arrested until the end of their trial. So, in many ways, a person prefers to end their ordeal with a plea bargain rather than stay in detention for a very long period of time that can amount a longer period of time than the punishment itself. So, in the end, we did get a plea bargain where she got eight months of prison term, while the prosecution wanted, in the beginning, to keep Ahead in detention or behind bars for a period of longer than four years. So, taking into consideration the fact that in the Ahead indictment there were more than 40 witnesses, her trial would have taken a very, very long time. Ahead teria ficado presa durante todo o processo, à espera de saber o tempo da sua pena, sendo que quase de certeza seria condenada. O caso de Ahead Tamimi serve para explicar o que acontece a uma jovem julgada por um tribunal militar, em inglês, military courts. Mas para Ruba Awadallah, que nos recebeu à chegada ao escritório da Defense for Children International, DCI, este não é de todo um caso isolado. I'm just going to state, like, the percentage of the forms of ill-treatment, and from it, you can see what is happening and what happens most. So, hand ties and leg ties, using, you know, handcuffs and tying their legs, 92.6%, blindfolded 76.5%, physical violence 72.8%, verbal abuse and intimidation 69.1% And this, you know, as a child, they come and tell you in the interrogation, oh, I'll, you know, demolish your house if you don't say this, I'll detain your brother. And as a child, and they don't know what is going on, they'll say, oh, I want to save my family and just say something that in most cases they didn't do. So, that's why it's scary when they use this thing. Strict search, 84%, denial of adequate food and water, 45.7%, denial of access to the toilet, 23.5%, position abuse, 13.6%, transfer on vehicle floor, 38.3%, shown a signed paper in Hebrew. So, after the interrogation, they give them a paper to sign, and in most cases it's in Hebrew, which is a language that most Palestinian children don't speak. So, they don't know what's written on this paper, and they actually force them to sign it. In some cases, the children, you know, they know that they shouldn't do that, but they're frightened, or they just want to get out of this interrogation room, and so they sign whatever. And this could be used against them in the court. So, it's pretty scary. And we said it's 72.8%. And you mean 77, 72, sorry? 72.8%. From still 80? From 81. 81. Only in 2017. Yeah, only from January till June. So, mid- Six months. Six months. Confirmations with adults, 2.5%. This is not. Threats of sexual assault, 0%. Electric shock, 0%. E não acaba aqui. Segundo dados da DCI, entre outubro de 2015 e janeiro de 2018, 25 crianças palestinianas foram decididas em prisão administrativa. Presas sem julgamento. So, usually they use the administrative detention order when they fail in filing charges against the child. So, if the interrogators do not succeeded in extracting a confession against the child and filing charges against him, so in some cases they may resort to administrative detention orders. But you mean, so children get detained, and what is usually the reason for them getting detained under administrative detention? Like, what would be a reason? Could be anything like posts on Facebook. Posts on Facebook? You mean people getting detained for posting on Facebook? What kind of things? Then if glorify a martyr or something like that. Segundo a lei militar israelita, crianças com menos de 12 anos não podem ser detidas. So, according to the law, they don't get detained. But it doesn't mean that they're not violated. You know, Israeli forces could take a nine-year-old and actually put him or her in a military vehicle and leave him or her for hours or interrogate them or whatever, and then release them. This is not considered detention because they did not reach a detention center or an interrogation center. But they were left for hours in a vehicle or on a side of a checkpoint or so on. And for a nine-year-old or a seven or whatever, like below 12, it is detention. And it is a very bad experience, and it's the same thing. So, for instance, for the stone-throwing thing, it's actually interesting because they have different sentencing limits for different age groups. So, a child, you know, according to the UN Convention of the Child, anyone below 18 is a child. But according to Israel, different age groups of children are treated differently. So, below 12, they are not detained. 12 and 13, they have a maximum of six months in prison. 14 and 15, they have a maximum of 12 months in prison, so a year, unless the offense carries a maximum penalty of five years or more. And here we link it to stone-throwing that has, you know, 10 to 20 years sentencing. So, it's kind of tricky if you feel like, oh, they're so kind, you know, 14, 15, maximum of 12 months. But then you actually read it, if people don't know that stone-throwing, you know, has 10 to 20 years in prison, they would say, oh, then if a child did something so big that the, you know, the penalty for it is five years or more, then maybe, you know, they're dangerous and should be kept in prison. So, if you don't know the full story, you could be, you know, you could be fooled that, you know, it's actually just and so on. So, if you don't know the full story, you know, it's a very good story. Ainda antes de viajarmos para a Palestina, enquanto agendávamos entrevistas e encontros com ativistas e organizações na Cisjordânia, dissemos a Ruba, da DCI, que gostávamos de entrevistar uma ou duas crianças. Queríamos perceber o que significa crescer sob ocupação e quão diferente é ser criança em Portugal e na Palestina. Ruba falou com duas adolescentes que participaram regularmente em atividades da DCI. Pediu autorização para a entrevista aos seus encarregados de educação, disponibilizou-se para fazer a tradução e agendou a conversa que se segue agora. Bardad tinha 13 anos, Miran 16, mais ou menos a idade das minhas sobrinhas que vivem no Porto. E aí, Miran 16, mais ou menos a idade das minhas sobrinhas que vivem no Porto. Onde está a DCI? Onde está a DCI? Vocês estão em Majlis Al-Atfalse. Eles são dois membros da Cisjordânia. Eles foram escolhidos e representam o governador. Então vocês são representantes, vocês são políticos? Sim, vocês são políticos. Vocês são políticos, então vocês escolheram vocês para o Majlis Al-Atfalse. E o que você tem que fazer? E o que você tem que fazer em Majlis Al-Atfalse? Majlis Al-Atfalse, nós precisamos saber que os al-Atfalse é sobre eles. Nós precisamos ver os al-Atfalse. Nós precisamos ver os al-Atfalse em informações que nós não entendemos ou pensamos sobre eles. Para que nós conhecemos o al-Atfalse e o que nós precisamos ver. Um dos trabalhos que Miran e Bardado fazem com a DCI, é também documentar violações que acontecem com outras pessoas da mesma idade. Qual tipo de violação? Violação. Violação social e política. Violação social e política. Miran dá-nos um exemplo que lhe é próximo. A vila onde vive está cercada por um colunato, uma zona militar e pelo muro do Apartheid, como lhe chamou. Por isso, são frequentes as rusgas de soldados à sua escola. Disse que uma vez tentaram ter um colega seu, outra vez bateram num estudante e noutra bateram no professor. Quando estão sentados durante a aula, nunca sabem o que pode acontecer, conta. E você gosta de sua escola? Você gosta de sua escola? Sim. Por que? Por que? Você gosta de sua escola? e os professores e tudo isso. E ela diz que, apesar do fato que está na frente da walla e tudo isso, mas eles têm jardins ao redor. Então, ela diz que isso faz ela gostar da escola. E você? Você não gostar? Sometimes. Quem são seus amigos? Do você tem amigos na escola ou também fora da escola? Eu tenho muitos amigos. Mas não na escola? Oh, na escola? Na escola também? E fora da escola. Mas o que você gosta de fazer com seus amigos quando não está na escola? Na escola? Ok. Um minuto lá, mas não é uma barba, 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 não é uma barba. Saem juntos, vão a casa uns dos outros, aprendem dakba, uma dança palestiniana tradicional, e vão a eventos de política para saberem como defender os seus direitos. Bardad tem 13 anos e envolve-se nestas questões desde os 11. Ela disse que ela começou a ir quando ela percebeu a situação em que ela estava vivendo. Antes, era normal. Ela se acostumou a isso. Isso é como é que é. Ela só viaja. Você tem que parar no momento em que ela desce. Ela não pensa nisso. Mas quando ela começou a ir, ela queria saber mais sobre a sua situação. Agora ela percebeu que não é normal. e não deveria ser assim. Miran, que tem agora 16 anos, começou também a participar em palestras políticas aos 11 anos. Você disse que estávamos em talks desde 11, acho que. Por que você começou a ir lá? Porque ela se acreditou sobre a situação e sobre as coisas diárias que ela enfrenta. Ela é louca que algumas pessoas não se importam mais. E ela diz, por que as pessoas não se importam? Isso é nosso país, e eles ocuparam nosso país. E ela diz, você sabe, que a Britânia lhe deu o billboardo de acordo com isso. Eles lhe prometem com isso, e eles dizem que é uma terra sem pessoas. E ela diz, onde estamos? Nós somos pessoas, e isso é nosso país. E é a nossa responsabilidade de defender isso. E é por isso que ela queria. Bárdade usou a palavra ocupação, e quisemos perceber porquê. Ele está dizendo que o mínimo é para dizer sobre isso é a ocupação. Eles vinham por força, nós não queriam vir, eles vinham por força e não só levam a nossa terra, eles ocuparam nossos céus, nossos sentidos, nossos povos e tudo isso. O mínimo é a ocupação, porque foi por força. E você tem algum amigos israelenses? Os irmãos e os irmãos? Claro. Não. Os irmãos e os irmãos que conhecem são os armários. Os irmãos e os irmãos? Os irmãos e os irmãos? Sem parecerias irãos e os irmãos como os Arrangeas. Seis todas as ol casos como os, não pode ser iguais para locations Little Caixa em direção Eles falam que nós queremos ajudar a Palestina, mas não eles são os outros, eles não falam que eles não falam. Ela diz que nós sabemos que pode haver israelis que estão contra a ocupação do nosso país, e nós ouvimos na televisão que os israelis dizem que isso é errado e que precisa ser parado, mas eles não são a maioria, e basicamente esses pessoas estão silenciados. Você pode descrever o seu dia? Quando você acorda e vai à escola, o que acontece? Como é que acontece? Eu não sei. 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 Um dia preenchido, Bardad acorda às 6 da manhã, lava os dentes, toma o pequeno almoço, veste-se. Anda sempre atrasado. Sai de casa, que ainda é longe da escola, e caminha a pé, de mochila às costas. Se tiver um teste, na este dia, revela matéria pelo caminho. Entretanto, vão-se juntando amigas e amigos e seguem juntos. As aulas começam, e para Bartad, o tempo demora demasiado a passar, até poder regressar a casa. Era ela que dizia há pouco, só gostar da escola às vezes. Se tiver trabalhos de casa, falos. Depois vai para uma colina com os amigos, por entre os escombros de uma casa demolida pelo exército israelita, onde ficam a conversar. Os soldados não gostam que ela e os amigos lá estejam. Mandam-nos embora. E é por isso mesmo que voltam para lá, para desafiar. Mais tarde, vai para o centro de jovens da aldeia, onde há quase sempre conversas, workshops ou palestras políticas. Regressa à casa, toma banho e dorme. E o que quer a Bartad ser quando for grande? Você quer ser um jornalista. Então talvez você possa trabalhar conosco no futuro. Obrigado. E por que você quer ser um jornalista? Não há motivo, mas isso é muito importante. Porque quando eu vejo as minhas histórias e belai, e vejo a Dhar Ali no TV 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 no TV. Ela gosta de assistir os seus reportes e tudo mais, e quando ela vê alguém na TV, ela fala, oh, eu quero ser como ele, e a sua amiga de mãe também é, aparentemente, uma repórter, então, quando ela vê ambos na TV, ela fala, oh, eu quero ser como eles. E você não é medo? Não é muito feliz. Não. Mas Bartá, a de Miran tem um outro grande sonho. Um, what is, like, your biggest dream? O que é mais importante para vocês? Para a palestina, para ser livre-palestina. Eu não sei se, para a palestina, e antes de a palestina, nós estamos entendendo o que nós queremos fazer na vida, o que nós queremos fazer na palestina, o que nós queremos fazer na palestina, o que nós queremos fazer na palestina. Sim. Ela disse, bom, sem pensar para a palestina, mas também para a palestina, o que nós queremos fazer na palestina, e como é a palestina, e quando é a palestina, o que é a palestina, o que é a palestina. E ela disse, certamente. E você acha que as pessoas estão juntos agora? Agora, vocês acham que as pessoas estão juntos? Não. Sim. Tudo bem, tudo bem, nós queremos ver lembr enfants da palestina. E quando nós queremos trabalhar, nós queremos pensar que nós estamos em기를 e nós não estamos nos ganhados, e nós vamos testificar certamente, e depois de nós estamos mortos, e nós estamosСТ debugados e irmãos ou irmãos, e Pete da cidade, para que tengamos uma palestina. Aos que nós acreditamos em nosso direito em este país, será que será livre. Pode acontecer quando nós moramos, pode acontecer em nossas vidas filhas filhas, ou em nossas vidas filhas 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 filhas. Mas, será que serão livre. Houvemos que irá na praia? Ou houvemos que irá na praia? Onde? Eu fui para a praia e para a praia. Nós temos que irá na praia e para a praia. Então, você teve que acelerar a praia, a praia, para a praia? Sim, eu tive que acelerar a praia. E como foi? É isso que não é legal, nunca. Quando você vê alguém que não tem relação com você, ou não tem relação com você, eu vou falar com você. Você pode falar com você, você pode ir, ou se você não tem medo de voltar. É claro, é isso que não é legal. Ela disse que está falando sobre a sensação no checkpoint. Ela disse que não é legal ver alguém que não tem relação com você. E dentro de você você pode passar ou não passar. E mesmo se você tiver um permissão, eles podem dizer que não é possível passar. É uma coisa muito ruim. Ao terminar esta entrevista, e já que as duas queriam ser jornalistas no futuro, passamos-lhes o telemóvel, que fazia de gravador. Era Miran quem o segurava, com as mãos a tremer. Mas foi sem pensar muito, e olhando-nos nos olhos, que perguntou. Você quer dizer algo? Você quer dizer algo? Por favor. Eu já fiz um ano de 16 anos. Eu sempre conheço coisas. Eu não sei muito sobre a situação do palestino. Mas eu quero saber onde o mundo, onde o mundo, sobre a questão do palestino. Por que o mundo não tem relação com os palestinos? Eu quero saber. Então ela disse que agora ela é 16, ela começou a saber mais sobre a situação do palestino, e o que nós vivemos em. Mas ela é uma pergunta para vocês. Ela realmente gostaria de saber, onde está o mundo, de tudo o que está acontecendo? Por que ninguém está fazendo nada? Essa é uma pergunta para vocês. No próximo episódio, vamos a Jerusalém, a eterna cidade dividida, que tanto israelitas como palestinianos reclamam como sua capital. Então, os palestinos do East Jerusalem não são cidadãos de Israel, não têm o direito de votar na eleição nacional, não têm passaportes de Israel. E como é viver em uma cidade? Normal. 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 Foi o que eu sabia. É como viver... Eu não sei... Você vem de uma cidade grande, certo? É como viver em uma pequena cidade. Imagina-se uma pequena cidade grande, tranquila, muito segura, muito segura, muito feliz, muito tranquilo, muito segura. Eu não quero que meus filhos vão para a Alemanha. É muito simples. 18 anos atrás. Eu não tenho 100 anos atrás. E não quero que eu vá para a Alemanha. Então eu quero que eles explodem no passado. Essa também não é uma boa solução para mim. Vai apenasfumaca.pt para veres as fotografias que ilustram esta reportagem. A série Palestina, Histórias de um País Ocupado. A escrita pela Maria Almeida e por mim, Ricardo Ribeiro. Editada pelo Pedro Miguel Santos. A edição de som é feita pelo Bernardo Afonso. Subscrevem apenasfumaca.pt barra subscrever para recebes os próximos episódios desta série. O É apenasfumaca é produzido por Bernardo Afonso, Frederico Raposo, Maria Almeida, Pedro dos Arte, Pedro Miguel Santos, Sofia Rocha, Tomás Pereira, Tomás Pinho e por mim, Ricardo Ribeiro. A música do genérico é dos Lotus Fever. Durante este episódio, ouviste também as músicas Al-Shate Al-Ahar, de Camília Jubran, Arabe Shamir, de Aymad Shaoui Wafariha Al-Abdallah, as músicas Asfar, Samá Córdoba, Dawar Lshams, de Letreu Jubran e Nairair Bukhra, de Dam. Ou estão mais episódios em apenasfumaca.pt, ou no iTunes, Soundcloud, Youtube, Comunidade de Cultura e Arte, RUM, Rádio Universitário Domingo, Rádio Alma Bruxelas, Shifter e também noutras aplicações de podcasts. Acreditamos que o papel do jornalismo é escrutinar a democracia, questionar as decisões tomadas, responsabilizar os representantes, falar dos temas que poucos falam, ouvir quem tem menos voz, contar as histórias que não são contadas. Se acreditas no mesmo e queres continuar a ouvir as nossas entrevistas, reportagens e séries documentais como esta, podes contribuir em apenasfumaca.pt barra contribuir. Até já! Música 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 Música